Olá e seja bem-vindo eu sou o Vakar estou aqui hoje por um motivo bem diferente bem peculiar mas bem legal tá bem legal mesmo é o seguinte galera é como vocês já sabem ou talvez vocês não saibam existem alguma série de tutoriais no canal principalmente dos jogos que eu jogo um pouco dos jogos que eu entendo bastante que é Europa Universalis 4 e Factório não só deles mas deles eu quero falar deles hoje tá e eu que eu que eu tenho comigo toda vez que eu vou gravar um episódio de de tutorial principalmente de Europa tá é muito difícil para mim é muito difícil por que que é difícil porque é difícil é complicado eu conseguir abordar uma coisa que eu pegar um tópico uma questão dentro de Europa Universalis 4 para trazer para vocês para ensinar vocês eu não sei exatamente o que você gostaria de aprender entendeu essa é a questão às vezes eu me perco muito tempo por exemplo tentando passar para vocês como tirar informação da interface mas de repente não é isso que você tá procurando de repente você só quer saber como gerar generais melhores por exemplo o que que influencia quando você roda um general militar para ele ser melhor ou não ele tem mais pontos de choque por exemplo alguma coisa assim ou o que significa os pipes de cada unidade nas fases de combate ou você só quer saber qual a melhor nação para começar a jogar ou qualquer coisa desse tipo assim como em é um factório factório as vezes eu quero abordar determinadas coisas mas de repente você só quer saber como mexe com óleo a única dúvida que você tem é como processar óleo como que funciona o processamento avançado de óleo por exemplo qual um layout bacana para construir sei lá isso é belts belts amarelos amarelos ou o o science pack azul alguma coisa assim então galera tá tendo isso em mente tá até já falei muito queria que esse vídeo fosse um pouquinho mais curto tendo em semente eu criei dois tópicos no fórum do canal tá bom então se você acessar o fórum do canal vou deixar o link para o fórum do canal aqui na descrição do vídeo e além do link do fórum do canal eu vou deixar dois dois links também que vocês já vão entender para onde tá a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês existem vários vídeos no 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 canal ensinando vocês a como logar e como se inscrever no fórum do canal tá galera se vocês têm alguma dúvida em relação a isso entre no discord posta no geral essa dúvida vai lá no geral e perguntei mesmo porque se eu não responder imediatamente alguma pessoa responde e também me manda mensagem privada perguntando waka como que eu me inscrevo lá eu tentei responder o top que não deu certo tá bom mas vamos lá é o seguinte eu criei dois tópicos no no fórum do canal o primeiro tópico que eu quero mostrar para vocês é aqui no fórum do europa universales 4 eu criei esse tópico aqui ó o que você gostaria que o waka abordasse no no tutorial de europa universales 4 então clicando aqui tá você clica nesse tópico e você vem responde fala waka eu eu gostaria que você falasse sobre como diminuir a autonomia das províncias pronto pronto eu não diria que eu vou abordar imediatamente o que você sugerir mas definitivamente eu quero gravar vídeos abordando tópicos que vocês sugerirem aqui tá bom eu quero abordar vídeos resolvendo diretamente a dúvida que vocês têm essa é a questão tá eu quero pegar exatamente a dúvida que você tem e abordar ela em um vídeo um vídeo bacana e um vídeo explicativo onde você vai aprender exatamente o que você quer eu acho que essa essa é uma sacada legal aqui tá bom e além de hora para universales 4 como eu tinha dito para vocês aqui no fórum de factório tá eu também criei a mesma o mesmo tópico que você gostaria de aprender em factório então você vai clicar aqui tá se você quiser se você quiser não por favor leio que eu postei mas você vai falar que o ato eu gostaria de aprender a matar byters e eu gostaria de aprender o melhor jeito de matar byters pronto simples ou waka waka eu gostaria de aprender sobre fábricas locais e eu vou tentar abordar fazer um vídeo sobre fábricas locais ou ainda waka eu gostaria de aprender um bom layout para minha fundição e pronto eu vou tentar abordar eu vou falar sobre layouts provavelmente de função se você pedir isso então galera eu quero a participação de vocês tá por favor clique nos tópicos aqui do da descrição desse vídeo vão lá postem as dúvidas de vocês que eu vou tentar fazer vídeos sobre isso tá bom eu acho que é um passo legal e primeiro vou abordar a europa e factório tá acho que são os dois dois jogos que a galera tem alguma dificuldade ainda para jogar e depois quem sabe abordar victoria também certo ou aí don't know me maybe bom na hora já tem uma série meu tutorial mas não olha também porque não porque não falar diretamente sobre a sua dúvida de memória entendeu então é isso galera eu espero que vocês curtam isso espero que vocês entendam a minha o meu propósito aqui e principalmente eu conto com a participação de vocês galera vão lá no fórum se inscrevam deixe a sua dúvida eu vou começar a abordar se dependendo o que que vocês se inscreverem hoje ainda tá hoje é dia oito do sete tá vendo aqui oito do sete julho tá bom sexta-feira dependendo o que vocês proporem hoje ainda dependendo a dúvida que vocês postarem hoje ainda talvez eu posso soltar um vídeo exatamente hoje falando sobre a sua dúvida então é isso galera muito obrigado por terem assistido esse vídeo e espero ler as suas dúvidas no top nos no fórum do canal e também espero vê-los em breve nos vídeos vídeos do canal tudo bem aquele abraço do arca e tchau tchau